Existem várias razões pelas quais uma calopsita pode não estar comendo ração estrusada. Neste vídeo, vamos compartilhar dicas valiosas para ajudar você a fazer sua calopsita começar a comer ração estrusada. Sabemos que nem sempre é fácil introduzir um novo alimento na dieta das calopsitas, mas com paciência e as estratégias certas. É possível conquistar o paladar exigente das calopsitas. Aprenda como fazer uma transição gradual, oferecer variedade de texturas, alimentar em grupo e muito mais. Assista agora e descubra como garantir uma alimentação saudável e equilibrada para sua calopsita. Textura e sabor A ração estrusada pode ter uma textura e sabor diferentes dos alimentos aos quais a calopsita está acostumada. Isso pode fazer com que ela rejeite o alimento. Introduza gradualmente. Comece misturando pequenas quantidades de ração estrusada com a comida habitual da calopsita. Aumente gradualmente a quantidade de ração estrusada e diminua a quantidade de comida habitual ao longo de algumas semanas. Outra dica Experimente diferentes formas de apresentar a ração estrusada para a calopsita. Por exemplo, você pode tentar amassar a ração com um pouco de água para formar uma pasta ou até mesmo misturá-la com frutas ou legumes picados. Oferece em diferentes momentos do dia. Tente oferecer a ração estrusada em momentos em que a calopsita esteja com mais fome, como pela manhã ou no final da tarde. Isso pode aumentar a probabilidade de ela experimentar um novo alimento. Seja persistente. Lembre-se de que pode levar algum tempo para a calopsita se acostumar com a nova ração. Continue oferecendo-a regularmente e seja paciente. Com o tempo, ela pode acabar aceitando o alimento. Para alimentar um grupo de calopsitas, a dica é separar os comedouros. Se você tem um grupo de calopsitas, é importante ter vários comedouros disponíveis para que cada ave possa se alimentar sem competição. Coloque a ração estrusada em um ou mais comedouros separados dos outros alimentos. Gostou das dicas? Curta e compartilhe.